Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah A intercadência, sabe que eu chego aqui na persistência O meu Black J, mano, é resistência Cê tá ligado que cê me desafiou, só que não vai ganhar essa batalha No máximo cê vai ganhar experiência Então vem, o teu Black manda bem, sabe que ele vai além Fazer a função, checa de vacilação, faça a improvisação Então presta atenção, mas tu é esse vacilão Porque cê é um tutel, me falem é o jogo Você nem passa de fase, fez o gótico pra enfeitar o chefão Vem, vim, 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 vim Vim, 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 vim Não vou ter que te matar, mas você já sabe, mano, que você busca atalho Até porque meu mano, eu vou te quebrar, não? Você sabe que por isso ele nunca deu trabalho Ele falou que ele acha quando o jogo Mas sinceramente, eu te esmagasalho Pois ele vai ser o chefão de jogo Pra esse lugar eu tenho ficha pra caralho Eu vou te matar, mas você não sabia Minha experiência, essa que é a parada Infelizmente eu vou matar o Black Jay Vou sair de cabeça erguida, matando, eu não ganho nada Certo? Eu vou ter que te tirar na frente Porque você tá se achando um bom oponente Sério mesmo que cê fala que tem experiência Acho que pra mim, você é prepotente Sabe por quê? Ele é minha experiência Ele é decadência E manda parada Minha experiência Vivi em decadência Eu vou te amar sempre Porque pra mim cê não é nada Entendo Mas fala que você se acostuma Mas você sabe qual certeza é o seu segredo Sério mesmo que ele não mandou ataque Qual foi, parceiro? Tá com medo? Vamos pra votação Valeu pra um só e com vontade Da forma que aconteceu Não gostou? Palminha daquele jeito Humildade também, certo? Zona Leste Valeu pra quem gostou das imagens de Black Jay Confutado de gentem �iques Valeu pra quem gostou das imagens de Black Jay Jorgin Jorgin 1 a 0 Mais tudo que vale Volta E quem terminou Começa Mas tem jeito Mas tu tem erro Vem Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Toma 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 Tom E o beat volta pra mim Se você não entende, com certeza é seu conjunto É que o beat pode virar O seu ar, saca o pescoço, vai junto Certo, cara, eu vou pegar, tiro, tiro, tiro da fila Você que sai com sapatinho, porque você pega Eu tô piquinho, você apanha com o melhor, macrinho Tava também com todos, eu te batendo Por isso eu amo tomar um pau Que eu sei que beat é minigame E eu até falei de rugal, só que esse cara é rugal Você sabe que nele é o bato Ele é o rugal, ele vai tomar o pau Porque eu sou o Yori endemoniado Beat virando e eu te amassando Se você não entende, rima, por isso mesmo Eu tô gostando, eu falei até de criança E já tá ligado, que a rima não aguenta Eu falei que o menor, macrinho No seu peito é 1.40 Mas você sabe que a rima consome Da minha reta é que você some Eu falei que ia tirar, ia ser 1.40 Mas aí tira o rima mesmo, o microfone Ó, ó E vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Se o pleco chega, sabe que ele aconchega Mano, nunca deixo pra depois Eu vou chegar botando meu freestyle a mistura Você é feijão para o arroz Por isso que eu mato pro combate Ele falou que tem que ganhar o fater Eu sou o vulgar, eu ganhei minha moral E se me matar, então chama mais dois Sabe que hoje você vai morrer Mas sem improvisação Você tá ligado que você tá de vacilação Eu sigo no caminho Você que morre sozinho Vai chorar no cantinho Ele chegou lançando magrinho Eu sou o pito freestyle, eu prefiro uma adresa E meu mano, eu não vou falar nada Rima na pista Não sou diarista Eu faço minha conquista A diferença, mano, é que eu tô com o Death Note Você veio pra minha lista O pés consulta, vai virar junto Black G pica a mina desorcista Mano, vai arrumar alguma coisa? Sério, que você olhou no meu olho E que você quis me tirar de trocha Ele falou, Black G pra mim não é nada E a rima é bem-vinda Então é reciprocidade Pra você eu não sou nada Pra mim ser menos ainda Vocês pediram A voz do povo É a voz de Deus Então joga sua mão pro alto Que o meu olho vai virar mano De novo, de novo, de novo Então você diz que prefere uma grão Pra você, tá ligado? Com certeza a rima eu já sei Eu preferiria qualquer um Porque é muito melhor do que o Black G Eu já sou menos ainda Cê tá ligado? Que a rima prospera Só que minha rima é muito linda O tiro vem de onde cê menos espera Se você me entende Calma lá, apreensado É só quatro versos que eu te pisar Se você me entende Meu mano, que a rima eu tô insano Eu vou contextualizar Ele falou que ele é o Rugal Pô, cê tá ligado Que é só o sapatinho Pra que que eu vou chamar mais dois Se o massacre eu tô fazendo sozinho Cê tá fazendo sozinho Inteligente A diferença, parceira É que eu acho que sua rima Aqui foi prepotente E é por isso que eu já te mato Sabe que eu sou inteligente O tiro vem de onde eu não espero Você é Skype Eu sou linha de feite Eu que dou nessa trincheira Sabe que o cusco só rima cabreira E é por isso, meu mano Que hoje eu vou sempre vai ser atingido Porque você não é amigo Agora você provou que é um inimigo O bicho é prep Bate o cap Cabeça o estado Depois que cê rima comigo Bicho, ele falou que eu sou inimigo Pô, tá ligado? Que é a ideologia Aqui não tá com você Eu sou o oponente Capito, eu não fico Pra pagar simpatia Vê, como que é essa que a vida Tá ligado que esse é o pipoco E quando ele é linha de frente O Jorge vem ser linha de soco Você é linha de soco Por favor, cê tá ligado Que eu vou suprir Cê não veio Só paga simpatia Cê tá aqui pagando o DMC Mas cê não é Vista a leque dessa função Faça a improvisação Acho que essa batalha Combinou Compro o Will Do Agioto E se é esse é pagão Na verdade, sabe o que combinou? Cê tá ligado Que eu mando esse fim É sincronia do Mike Com a caixa e do Ander Aqui com o Jorgin Isso que combinou de verdade Pagando o DMC É verdadeira Pois eu acho que você é muito falso Eu vou arrancar e mostrar a fase verdadeira Você quer saber o que combina? Faça a improvisação O beat na caixa Eu rimo desde a caixinha Hoje eu vou te mandar pro caixão Ei, cê tá ligado A semelha Até porque sua ideia é feia Eu vou mandar ele pro caixão Bato um batera Eu não pego na areia E ei, ei Ele vai mandar para o caixão Esse que é o incentivo Olha o drop do beat Me manda para o caixão A noite desses mortos vivos Ai, cê não entende de nada Cê tá ligado Que esse é o excremento Quando a gente é uma pessoa Se a carcaça Black J Cê já tá morto há muito tempo Eu não tô morto há muito tempo Por isso o marido Eu não faço veneno Até porque tem uns que tão vivendo E eu grito apenas sobreviveram É a noite do mato vivo Cê tá ligado Que eu já tô calmo Quando sete rimas arranco Sete palmas E mando você Bastante palmas Yeah Muito barulho Pra essa batalha É isso, mano Vamos pra votação? E eu? E não, Jorge? Eu Aí, vamos pra votação Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Barulho pra um só E com vontade Barulho pra quem gostou Nas rimas de Jorge Computado diferentemente Barulho pra quem gostou Nas rimas de Black J Pra confirmar Pra um só e com vontade Não gostou palminha É o Jorge É o Black J Jorge para a próxima fase Muito barulho para o Black J Homão roa patente Maija Maravilha Arcómo Obrigado.